1, 2, 3, let's go! E... boas pessoal! Daqui ao Nightmare estamos em mais um vídeo e hoje é muito importante que eu vos vou dizer aqui, ok? Para quem não sabe, ok? Eu já abri mais de 2000 caixas no CSGO sem exagero, mais de 2000 podem procurar os vídeos no canal, podem procurar lives mais de 2000 caixas abertas e, excepto, houve muita aberta fora de câmera obviamente que houve muitas... abri muitas sem estar a gravar ou sem estar em live por isso, o que é que vai acontecer aqui hoje? Não, não vai acabar o que é que eu ponho no canal, por favor vocês sabem que eu sou viciado de abrir caixas o que vai acontecer é que se hoje neste vídeo não sair nenhuma faca esta irá ser a última vez que irei abrir caixas caixas de CSGOC stickers e trade-ups continuará a ser nesta conta mas abrir caixas de CS acaba já abri mais 2000 caixas só saiu uma faca e foi das piores não julgo o Gaber não ter dado-me uma faca de merda julgo foi por ter dado de abrir mais 2000 caixas e sair só merda, ok? por isso, hoje tenho aqui 50 caixas gama 50 caixas, 50 chaves este case opening custou para aí por volta de 200€ ou mais do que isso, se calhar para aí 250€ só não sonho erro foi mesmo para acabar, foi em grande são 50 chaves, 50 caixas se não sair faca hoje acabamos com o case opening nesta conta e eu já tenho uma conta secundária para começar a abrir caixas lá e vou abrir lá e pá, fuck it man ao menos tipo eu abro lá e se não sair noutra conta pá, o azar é meu e não é da conta por isso, vá mostrar a tema hoje comigo exatamente ter reparado está aqui a minha belíssima namorada ela esteve aqui comigo em minha casa para vocês que quando estiverem a ver este vídeo ela já não vai estar cá mas de qualquer forma pronto, para quem me perguntou porque é que tiveste uma semana fora night é porque está aqui esta pirralha e eu não consegui gravar vídeos nem fazer live stream por isso se quiser, estás à vontade pode ser pirralha também mas de qualquer forma deixem o vosso mega like conto mesmo com o vosso apoio pá foi uma longa estadia abrir caixas nesta conta eu gostaria mesmo de continuar a abrir caixas nesta conta porque é a minha conta principal por isso se não tivermos faca hoje pode ser a faca mais pizza pode ser a gut pizza a gut quais são aquelas como é que chamam-se aquelas gut são aquelas quais são aquelas azuis as bright water bright water é tipo pode ser uma gut bright water ok mas que saia o merda de uma faca ou então é o último que isoprei aqui nesta nesta conta vamos começar desculpem lá na parte inicial de estar a falar há muito tempo mas é necessário ok vamos começar então para quem não sabe caixa gama está das melhores caixas possíveis ok isto está abogado ok uau fantástico ui se livo aqui ok já está o que é que pode ser bom daqui para quem não sabe tanto a glock como a m4 são boas são belíssimas para sair e a m4 também é belíssima o resto é tudo merda basicamente não compensa nem a caixa nem as chaves juntos o que é que compensa então a m4 que eu adoraria ter uma tanto a glock como a m4 esta m4 também compensa pá é a faca tá bom vamos começar mano 3, 2, 1 e passa uma star trek m4 passa tudo ao menos uma chopper uma p90 ao menos uma roxa passei pode já começar a abrir estamos sentados a ser rápidos ao menos uma p90 e vê se consegue chacar alguma coisa de jeito era giro era giro está a rodar está a rodar está a rodar ao menos que acaso uma faca já era fixe sabe isto já acabas com a maldição mas chacaste a merda de uma 5x7 eu até gosto de ela é fofinha não ela é fixe é rosa é roxa não ela até está bacana mas tipo está uns gordo eu acho que para mim está muito linda mas o problema que importa é depois pronto o dinheiro sim mas para mim está muito linda ela não está feia ok ela não é feia feia não é eu não vou ser mentirosa daria uma merda por acaso esta coleção acho que é das poucas coleções tiros roxos eu nem uma roxa tiro se fosse para ver copos de vodka já estavas aí toda a toda a moca não eu não tirei roxos olha passou ali uma glock e não está a rodar olha mas outro azul mesmo no meio das duas que vergonha que vergonha eu tenho eu tenho sorte é que eu tenho uma sorte eu então tens mais sorte que eu sim das duas mil caixas uma faca se é uma sorte o caralho não essas mais sorte para sacar para 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 imperial dragon bom merda ok bom pai 6 euro mas sim é muita ela não é feia ok ela não é feia está com bom estado olha aí está com bom estado mas não está muito esgoto não está esgoto está aceitável ok não está assim muito má não está muito péssima mesmo está a rodar está a rodar está a rodar olha 4 vista mas foste sacar outra azul olha eu só saco azul tem 3 caixas saquei mas aquela não é feia não é nova tem um gatinho não é essa um gatinho não tem gato nenhum 1,2,3,4,5,6 ok ainda temos 44 caixas ainda falta no caminho só está meio ainda falta muito mesmo não é feia ela não é feia mas a cena é que as armas eu acho que as armas em geral são todas bonitas está vendo agora a cena é mesmo olha mais uma ariel acho que não é a pequena sereia não é ariel não é ariel é parecido o nome não é olha ali oh oh elas ameaçam vamos lá não aquilo não tem nada não faz o que sacaste? é azul por sentido que saca é outra areal está certo eu fico confuso depois esqueço e me acabo por abrir duas vezes agora por favor a merda da faca é que era mesmo tipo e era giro não só outra 5,7 merda pode mas não sei que é uma rosa é pena que estava descartado no terreno mas é uma rosa é uma rosa não é de merda mas é é lá clicar ali naquilo não dá só porque isso não dá sorte poderia dar há pessoas que estão poderia dar não é mas não mas não dá otarial só que quantos é que já cámos disto? que eu não seria até mesmo aí na casa a apresentar curto três tem aquelas merda espetáculo que merda roda lá olha outra glock ali ela parou lá reparaste? merecia sair a puta da glock que vejo? mas não uma nova uma velha uma velha merda é é uma nova merda só se for uma nova merda um pouco de luz mas é merda não é mesmo amor se for merda continua a ser merda quando cagas não é nova nem é velha não mas porquê? é uma carnívoro amor bué pizza eu tenho um azar de caralho é que ela não é feia eu tenho um azar de caralho eu tenho um azar de caralho eu tenho um azar de caralho mas antes não está-me nem se abrir isso se calhar tinhas azar não é mesmo? pois é eu fiz dois itens azar e não abre mas é por ter sorte para ela sair é a mim olha mais ou foi eu que sei a outra pipi é uma star track pelo menos que ela nem eu acho que ela nem é feia a CNS está horrível sabe que foi bem difícil fazer aquela pipi vai dizer não é? foi baseado no alien isolation não sabias disso? se valer sobre aves outra vez para 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 não para 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 GG agora que esteja não está raspada que não esteja raspada que não esteja raspada que não esteja raspada o que merda que merda mas é o m4 amor mas é o m4 quanto é aquela bala assim? mas é mas não está assim tão mal olha esta esta é o m4 perde a cor não fiquei raspada ela perde a cor só 23 euros mesmo assim 23 euros já começa a tensar a próxima é faca a próxima é faca a próxima é faca vamos lá e depois mostra as mamas está meio vídeo mentira estou gostada vai fazer essa merda nem eu fazia só para ter piada haha para ter piada que merda não dá hoje não tem que dar olha que merda isto é o meu sushi é o teu sushi é sushi a camisola é de sushi estamos a falar da tua camisola estamos a fazer o keys opening come on olha ice cap eu acho que nem é feia esta até que nem até que nem é bonita o que eu mais gosto é esta é uma avalanche é assim que chama? é lá em uma avalanche é lá em uma avalanche que eles escondem quando fazem isso aqui e tudo na neve quando vem uma avalanche eles eles olha mas já sacaste uma m4 já não é tipo esgoto todo saquei uma m4 olha eu saquei uma fai merda por acaso m4 está é pena que tipo aqui elas não são raspadas tipo simplesmente perde um bocado perde a cor não perde a cor fica um bocado mais escura olha assim ai tabu é fixe muito uso ai glocky glocky sai ironclad merda amor se uma pé 250 uma merda uma merda uma merdona mesmo olha faltam 32 amor 32 32 não sai uma única faca? não sai facas amor 2 mil caixas não vai sair faca para para isto olha ao menos sei uma outra rosa por acaso eu curto bem dessa bala para i6 euros bala para i6 euros ninja está muito bonita está com olha com pouco uso se calhar até está valendo bem mas sacamos já 3 já sacamos as 3 rosas possíveis já viste? é merda ao menos podia dar é para juntar por acaso juntarmos rosas podemos fazer uma obra melhor agora que falo 5 euros está uma merda amor ela está com muito uso mesmo assim saca uma factory new Star Trek mais? uma factory new Star Trek assim Star Trek para contar as skills e tudo para não pronto algo não é feia confirmo algo não é feia eu gosto é bonito é bonito pronto e com pouco uso para acaso se eu tiver aqui roxas 5 a 10 roxas eu faço uma para ver se posso fazer uma m4 para pouco uso uma m4 para pouco uso vale bem nunca se sabe é um bocado complicado a fazer mas nunca se sabe aí está olha esta PS150 ela gosta boa de mim sempre a sair é fantástico mesmo Gaber eu vou repetir ou sai faca ou a conta vai pro caralho pelo menos na parte dos case opening estás avisado Gaber ou sai faca ou vais pro caralho já está assustado está então ele que se assuste mais então que eu já gastei muito dinheiro com ele com aquele cabrão gordo de merda tem amor tem nos mapas tem amor não é só no alien's launch nem todos os aliens mas em específico ou o trope 250 trope 90 chopper este é o nome do gajo do One Piece o coelhinho o coelhinho é um viado um viado um viado é um alce 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 mas é mas é ele é um animal é um animal é um animal que fala é um animal que fala olha mais um não é no meu olha estamos a meia das caixas já vimos 25 20 merdas olha lá só sai mais olha outra outra alien isolation é o alien é o alien é o alien é o alien está a chamar vai dizer o que? mas está bem detalhado cai o que o que é? o que é? que é? dá-me uma faca! olha exo não, não posso se tens facas não de sai dá-me a suiza então por favor Gevan que nunca tive o suiza eu o que é mesmo ao menos seja o que é mas poderia ser minimal Estás lixado. Outra destas. São duas seguidas. São duas novas merdas. Come on. Aquele nem amigo meu é. Tu estás a se relacionar com a caixa de sorte, não estás? Uhum. Tu me mandas a caixa de reboot. Está ali uma mosca. Já está. Essa revolva para cá está até bonita. É bonita. Não é um esgotito. É bacana. Não gosto de ficar de foda. Não é podre. Tão sempre que ela sair ela era OP. Agora está um bocado merda. Não é merda assim de todo. Está equilibrado. Oh vai para lá. Vai. Olha que casado caralho. Uma Star Trek. Uma Hoppy. Uma Hoppy. Uma Hoppy. Isto é merda amor. O que está a fazer? São macumbas isso? Não. Não. Não estava a dar para carregar uma caixa. Seu merda. Seu merda amor. Só merda. Gaben só sai a puta da faca ao bicho caralho. Estou a avisar. Ele não quer saber amor. Estás aí a ameaçá-lo coitado. Um gajo me dá facas. Tenho que dizer que por favor. Gaben dá uma faca. Pô cabrão do Gaben dá uma faca. 50 caixas. Come on Gaben. Eu não sou a pessoa que me deste uma faca de pizza ainda. Não. Da lá Gaben. Isto é fixe para mim. Isto é bem fixe para ti. Isto é o dinheiro que eu gastei contigo. Fogo. Parece que ele vai a jantar. A jantar a comer. A comer sanders de ouro. Ou caralho. Roda 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 roda. Vamo lá. Depois ele roda roda sempre. Ponto. Mas não é feia. Não. Isto é bonito. Isto é bonito. Não bala um caralho. Estás falando isso. Estás vendo. Estás vendo. Estás vendo. Estás vendo. Ora lá. Roda roda. Para uma baila de diamond. Amor vai ser aquilo ali. Vais ver. Vai ser. Quais ver? Vai ser. É assim que se ganha uma faca. Para não comigo meninos. Olha. Pau. Viste amor? Já viste isso agora? Que chamavam-me de bruxo. Posso ficar a só lado. O lado nunca fica. Aquela ou passa ou sai. Sabes. Sabes que é mais difícil a faca passar. Do que sair. Sério? Uhum. Mas a mim já me passou duas vezes. Só não sei uma. Mas acho que eu tenho mais a probabilidade de sacar uma Dragon Lord de uma caixa cobble stone. Do que... A cena que já vi cobble stone e não tive a ser muita sorte. Sou merda. Sabes que abrimos para aí mais de 30 e tal de caixas. Eu sou merda. 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 Não vai para M4. Vai para a puta de algo. Ai não sei porque eu te meti. Mas desculpa. Mas estás à vontade. Estavas a ver. Estavas a ver se conseguias. É tipo. Passa. Estava a ver se eu fizesse assim. Ela passasse mais para aquela lata. Olha. Passou-te a gloca. Elas não saem. Acabem. Devam ficar ficou. Iman. Vais com a pizza. Gaiven. Vais com a pizza. Vais com a pizza Gaiven. Vais com a pizza. Com a pizza. McIndustence. Mac a pizza também. Onde cai o Gaiven com a pizza? Com o carai velho. Ela vai fazer macumba. Eu não carguei. Mais ali em cima da alva WP. Estava a ver. Vai ser uma Tecnais, não é, amor? Não, estava a ver. Ice Cap. É o chapéu de Gilles, já repararam. Sim. Ice Cap. Vamos fazer 3D por coisa de merda. Vamos ver se consigo fazer o Tecnais 4. Nunca sabe, não é, pessoal? Nunca sabe-se? É assim, a pecado estava assim roxa. Agora já não é roxa shine. Sai-se, eu sou uma árvore, pinta-a de roxa e vê se ela não é roxa. Não, saiu uma aristocrat. Só esgoto. Só merda. Merda a total. Isso não dá, mas tá. Isso aí não, é coisa de mim. Olha, saiu uma carnívora. Olha, ao menos podia passar para a lime. Lime-lite. Pega uma. Pega muito. Pega muito. Pega muito. Sai merda, mano. Não dá. Só peço uma, tipo. Sai outra vez. Puta, para que eu não saia. Vira outra vez ao de cima. Ao menos podia sair outro M4 factory new, pelo menos. Sim. Está a track. Também não peço muito mais do que isso. Estás a pedir mais. Eu só pedi a factory new. Ponto. Minimal é. Ponto, ok. Sai um M4 então. Pronto, safado. Ou outro chapéu de gelo. Também é fixe. Outro chapéu de gelo. Não me importe. Sai pouco chapéu de gelo, por isso. Pronto, aí está. Faltam 6. Já foi com a merda. Com a pizza. RIP IN PEACE. Sim, é RIP IN PEACE, mano. RIP IN PEACE. RIP IN PEACE. RIP IN PEACE. Arminhas bonitas. Sim, para derreter elas vai ser uma maravilha, amor. Sem dúvida. Vou derreter, vai aparecer tipo ouro. A desaparecer do mapa. Adeus, case opening haven. Adeus. Mas, oh, porque a sereia está sem para vir, amor? Que merda? É aéreo. É, porque não sereia o caralho? Nem aéreá-lo. É, porque não sereia? Pequena sereia! Faz macumbas. Faz macumbas. Hala 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 hó Hala hula hã Irifaká Acho que vai dar acesso a uma comba Não, porque isso não é uma comba Isso é gritar com as armas Não, é, dá-me dar as armas para o caralho amor Se calhar seria melhor Vai para a... É que não podia escorregar ali um bocado de sabonete E ela caia lá Desiste-te Vamos agora para tirar uma Glock Olá Glock Easy Glock Easy 5-7 Olha ele está tric Uau amor, mais recente Olha a última caixa é tua Diverte-te Diverte-te de tirar merda Adeus Gaben, vais com a pizza É um piso amor, sabes É um piso, merda o rap de li Não vale a pena Só merda Nem ameaçar o caralho do Gaben Não, mas não tem mais que eu vi a ser de dar-me uma faca Sabe, amã? Pronto, ao menos tentar sacar M4, pronto Vamo lá, tal Tal, tal, só mesmo para derreter, está bem? Com muito uso Óleo na alfábrica Com pouco uso É só mesmo para ver se o caralho do Gaben Ao menos dá uma M4 Só para não ser tão molezinho Foda-se Não estou aqui não, né? Estou aqui dentro Gaben Mara, olha Pode ser que a menos chegue uma M4 Nunca se sabe Vai ler, meti duas armas que não são da coleção Se não sair armas daquela coleção ainda vou ficar mais f*** É uma merda É uma merda Aí está pessoal, perdemos dinheiro Uma ninjota Uma ninjota, pois É uma monstra É uma monstra Para perder git, foi maravilha Pessoal, é assim mano, espero que vocês tenham gostado De qualquer forma Foi uma merda acima de tudo Vamo queimar isto tudo, porque sabem que as roxias valem mais que isto Isto vale tudo no esgoto mesmo Espero que vocês tenham gostado de qualquer forma Mais um case-o brinco com merda que saiu Vamos ser realistas Olha mano, chamo a WP Foi, é fogos Original de fábrica Hummm Lembraram-se De qualquer forma mano, como eu estava a dizer Espero que vocês tenham gostado Foi um case-o brinco de merda A sorte não está connosco Eu também não posso obrigar o Gaben A dar-me coisas fiches De qualquer forma Conseguimos sacar uma M4 Continuar a ser uma merda A comparar com qualquer coisa que eu tenha sacado Porque eu quero é facas, não é? Mas não me saem as facas Mas pronto Vejo-vos-nos num próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquem bem E queres dizer adeus mano? Yes E vou só queimar esta luta Mas a ver se me sai mais merda E... Só a WP compensa aqui nas roxias Por isso é Portanto Não saia se faltar ao pessoal Para o Night E é isso pessoal Fiquem bem Será que não consigo queimar mais uma destas? Não porque não tenho suficiente Não dá mano Não dá Não dá Perdi a muito hit Não vale a pena Fiquem bem Adeus Fuiiii Tchau 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 Tchau